Música 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 Isso é Taquara Isso se chama Taquara Massa E tem os outros, Taquaraçu. Taquaraçu são despinhosos. A coleta da Taquara, minha mãe esses dias comentou comigo. Eu perguntei para ela como é que os nossos antepassados viam a idade deles, de fato. Como é que eles sabiam a idade deles? E a minha mãe me explicou dizendo que a Taquara floresce a cada 30 anos. Então, era uma espécie de modelo para saber quanto tempo a gente tinha, de fato, a idade que a gente tinha. Então, eu sempre perguntei para ela quantos florescimentos de Taquara meu pai tinha visto. Aí ela falava que ele tinha visto 3 florescentes. Então, dividido a 30, já tinha 90 anos. Então, o conhecimento do meu pai era, de fato, já um homem, um sábio de 100 anos para cima. Então, esse conhecimento que foi passado pelo meu pai e apresentado para nós, e para todos os que tiveram a oportunidade de conhecer a sabedoria dele, isso foi repassado para a gente. Como a gente faz a coleta do cipó para fazer o artesanato? Como é que a gente faz a coleta da Taquara para fazer o artesanato? Como é coletado também as sementes e como é que é trabalhado a madeira, de fato, para também fazer no comércio desse artesanato nosso. Tudo que a gente faz dentro da mata, tudo tem sentido e tem tudo um porquê. E aí Vamos nós! Desculpa! Obrigado.